Música Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão e regiça A meros devonestos a me torturar Fotografias retortadas em jornais de folhas A me acordir Eu vou te jogar no pano de guarda confete Eu vou te jogar no pano de guarda confete Disparo balas de brilhão, é noite, pois existe um não vizinho Há tantas violetas velhas sem o colibre Ele usar, quem sabe, uma camisa de forças ou de ventos Mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim meu batom Eu vou te jogar no pano de guarda confete Eu vou te jogar no pano de guarda confete Eu vou te jogar no pano de guarda confete Nem vou me beijar, gastando assim meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais estou indo embora Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora, baby Valeu galera Quem gostou aí se inscreva no canal E deixa aquele like Tamo junto